O que é que o senhor tem, painho? Tá com uma cara feia aí? Tô pensando na minha vida. Por quê? Hoje não. Amanhã vai fazer 30 anos que eu casei. 30 anos que eu casei. Graças a Deus. Graças a Deus não. Se fosse uma coisa errada que eu tivesse feito, no máximo, no máximo, no máximo, eu tinha que pegar 30 anos. Amanhã eu tava solto. Fica com a mãe, eu vou me soltar com ele. Rapaz, comigo é diferente. Eu já tô... Já foi, rapaz. Eu tô... Eu sei não. É, o pai tá triste. Desabafe aqui, venha. Que loucura! É, por causa disso que leva tapa. Ei, vovô. Jornalista J.D. Meneiros é o Vagamalho. Que é? Não, do cantor Nelvin. Casado, feliz. Me deixou o mistério. Feliz de quê? Feliz de quê? Já perrei. 30 anos já perrei na minha rua. Pode ir embora. Agora já disse que não. Oxe, vai-te embora. Pega a bicicleta e vai embora, pô. Vai-te embora. Quem quer o senhor aqui? Vai. É, pra tomar meus círculos, pra tomar minhas casas, pra tomar meus negócios. É você que eu tô com isso. Por isso que eu tô com a bora. Eu não, aqui. É Luiz Miguel, ó. Já é dono de tudo. É, mas deixa eu ver, deixa eu ver. Só tenho 76 anos, meu filho. Tem, vai, dá pelo menos. Boa, velho, boa. Acabou, acabou pra tu. Acabou. Ei, ei. Tu tá feliz vendo teus vídeos? Eu tô vendo meus vídeos, não. Eu tô vendo aqueles apadeles que você pegou, botou essas porcarias aí da internet, pra eu ficar o povo do mundo vendo minha, minha cara. Entendeu? Pode tirar essas bexigas dessas coisas, dessa internet, é que eu não gosto desse negócio. Eu não sou de televisão, falta, você gosta de passar as coisas, não, isso aqui. Pode tirar essa bexiga, eu tô disso. Eu vou processar você, e vou mandar você pra casa. Tá ficando doido? Então, o senhor é fresco, é? Pô, acho que é. Eu não sou, né? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha.